Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui no Elder Dragons, eu sou o Thor Branco e você está assistindo mais um vídeo de Magic para a gente falar de Modern Horizon 2, tem mais cartinha bombástica para a gente dizer, só que hoje eu não vou poder fazer um vídeo muito grande porque está rolando obra aqui no meu apartamento, então com a de barulho e aquelas coisas todas, eu estou querendo fazer um vídeo mais enxuto, então não deixe de dar aquela porradinha no like e se inscrever no canal para dar aquela moral para o nosso canal crescer cada vez mais e além disso você pode ajudar a gente e ajudar você sendo o nosso padrinho, através do padrinho.com.br barra Elder Dragon Brasil com a merrequinha de pelo menos 10 reais de você, além de dar suporte ao canal, você está fazendo um investimento que vai valer muito a pena, porque você vai participar do nosso grupo de WhatsApp em que todos os nossos empreendimentos financeiros e dicas, cartas que estão valorizando, onde você pode investir, tanto no ponto de vista de um investidor como também de mero colecionador, afinal de contas você não quer pagar caro na sua coleção e quer aproveitar boas oportunidades para ver a sua coleção crescer ou até mesmo fechar seu deck de uma maneira mais, vamos dizer assim, enxuta e mais barata. Então, para você ter essa economia ou os ganhos, caso que você tenha pensando no lado de investidor, não deixe de assinar o padrinho.com.br barra Elder Dragon Brasil, sem falar que os padrinhos pagam mais barato o material selado com a gente, tá? Então vamos lá no assunto principal, hoje como eu falei para vocês, eu tive que, estou acelerando um pouquinho, né? Porque não tem jeito. Então hoje eu escolhi seis cartinhas, né? Ontem eu falei de dez, né? E uma delas eu já tinha pré-comentada no vídeo de ontem, mas eu vou falar de novo, agora dando destaque a ela em si, que é o reprint de Vindicar. Vindicate é muito simples como o próprio texto que vocês estão vendo aí. Três manas, um incolor, um branco e um preto, feitiço, destrói a permanente alvo. Essa carta aqui, ela é fundamental para o Esper Control. Eu concordo e penso, da mesma maneira que muita gente comentou, que essa carta é sideboard. Sim, provavelmente é sideboard, mas eu não me assusto se eu ver Esper Control levando com isso aí um main deck, ou até dois. Porque essa carta, ela dá um alcance absurdo para o deck, porque você passa a poder destruir o que você quiser com ela, que ela literalmente destrói a permanente alvo, tá? Claro que é assim, feitiço, mas feitiço porque o alcance dele é absurdo, tá? Normal é a gente ver essa carta no side, como muitos falam, Kaias Gile virou uma carta mais main deck para o arquétipo, mas isso não quer dizer... Isso aí não vai, necessariamente, não vai tirar Kaias Gile do deck, vai tirar outras coisas mais levas, assim como o Counterspell vai entrar jogando o Logic Note para fora, tá? Então, assim, eu acredito que na realidade a lista do Esper vai mudar bastante, porque a gente vai ter Dan, que embora também seja feitiço, ela acaba ampliando muito o leque de destruição de alvo ou geral, né? E Vindicate também, Counterspell, quer dizer, o Esper Control, cara, é um deck que ele já é forte, já é um deck que está sempre no meta e ele vai ficar um pouco mais protagonista com essa coleção aí, tá? Então, Vindicate não valorizou à toa, claro que as versões mais antigas valorizaram mais, mas é porque essa carta agora tem muito mais espaço para jogar. No Legacy ele jogava, mas assim, já era um pouco mais complicado, depende muito do meta, então alguns decks usavam, mas não tinha tanta presença, porque o Legacy, mesmo com o Modern acelerando, ainda o Legacy é bem mais rápido, tá? E a próxima carta, ela é a carta que, como a gente já falou do Chargles aí, gente, então agora tem que ficar muito de olho nesses tipos de cartas aí que não tem custo, né? Porque essa, por exemplo, é uma carta que eu não usaria no main deck, mas ela vai ser um sideboard comum, principalmente, na minha opinião, para esses decks que Simic estampo, como eu falei, né? Simic, que vai ser, na verdade, um Sultai, um Temur, né? O Legacy atualmente, ele não tem visto mais esse tipo de decks, porque, obviamente, o Legacy mudou, os arquétipos, mas, como o Modern, a gente já vem falando que é um formato um pouco mais devagar que o Legacy, então, provavelmente, aqueles decks que eram muito comuns no Legacy, com base Simic, vão aparecer, principalmente, por ter, né? O Chargles Agents. Então, essa carta aí é um excelente alvo para ele, né? Porque você vai fazer o quê, né? Mas, que ignora o texto suspend, ninguém joga isso no suspend, né? Procure no Grimório do oponente-alvo por uma criatura, e coloque aquela criatura no campo de batalha sob seu controle, e aquele jogador embaralha, né? É tipo um Bribery de apenas três manas. Em trecho final, de zero manas, pro free, né? Fala de três, é porque o suspend me confunde a cabeça, mas, não. Vai fazer de graça, às vezes, então, a carta de sideboard, muito provavelmente, tá? Se eu tô jogando de UG, tempo, UG, Sultai, Temur, aquela coisa toda, essa cartinha vai ser para ferrar os frutas e bridge da vida, né? Porque você vai lá e cata um Eldrazi, que já é triste, né? Você fazer assim, né? Você vai botar um bicho 2-2, mais um Eldrazião junto, é brabo, né? Fora outras cartas. Porque, por exemplo, eu tô achando muito que o Handmaid, né? Com aquele Arconte, também deve jogar bastante. Teve um Spike, tá, né, gente? De Goraios Footstep, né? Essa carta, obviamente, ganhou muito. O Spike foi em função de bichos não lendários, como o caso do Arconte, que você pode trazer rápido para o campo de batalha. E mesmo, tipo, ele entrando e saindo, você tá pagando 3 manas, basicamente, para o teu oponente perder uma permanente, né? Uma criatura Planeswalker. Vai fazer o cara perder carta, vai perder 3 vidas, você vai ganhar 3 vidas e comprar a carta. Tudo isso por 3 manas. Então, isso vai acontecer, tá? E aí, enfim, essas cartitas que vocês estão vendo aí, pode, no caso, Inevitable Betrayal, citei o Arconte, porque, por exemplo, pode ser um alvo de você roubar do seu oponente, né? E o oponente ainda vai tomar o prejuízo de descartar, perder vida, perder criatura, e você ganhar a vida e comprar a carta, né? A próxima carta é a famosa carta Deixar o Estagiário Sonhar. Porque essa carta é muito forte. Mark Tide Regents, 7 manas, 3-3, voar, item Delve. Ou seja, teoricamente, vão baixar esse bicho 2 manas, 3-3, voar. Até aí, tá? Só que aí tem o seguinte. Esse cara, ele entra com o marcador mais um, mais um, para cada mais instantâneo feitiço que você exilou com ele. Então, fez o Delve lá. Já vou adiantar. Sabe o que é o deck que vai usar isso aí? Blitz. Eu fiz um artigo falando que o Blitz, praticamente, não ia mudar muito, mas aí, agora, para o X último G de spoiler, saiu a carta que está, assim, na cara, que é o suporte para o Blitz. Então, assim, é um bicho que vai entrar 6-6, 7-7. Não acredito que vai entrar sempre 8-8, porque você tem as Fatland, aquela coisa toda. E você quer acelerar o bicho para botar no campo, né? Cara, se ele entrar 4-4, já é absurdo. E mais, por que você está pagando 2 mana e 4-4 voar, né? E se parasse por aí, ele já era absurdo. Só que ele ainda tem, sempre que a mágica instantânea feitiço deixar o seu cemitério, você ainda coloca o marcador mais um, mais um nele. Quer dizer, o bicho que já vai entrar grande, com potencial de ficar ainda muito maior. Essa carta é absurda, infelizmente, ela é mítica. Só que, assim, eu acho, tá, gente? Não tem como todas as cartas no Modern Rise 2 ficarem tudo absurdamente caras. Mas eu acho que a carta com mais probabilidade de manter valor é essa. Por quê? Porque o deck mais popular do formato, que é o Blitz, vai usar essa carta. 4 cópias? Não. Por que não? Porque tem Delve, não tem como você brilhar com 4 cópias dessas no deck. 2 a 3 cópias. 1 é pouco, 2 pelo menos, mas eu acho que talvez 3, porque é uma carta que você vai querer jogar no início. Não pode ter cópias mais, como eu falei, porque não adianta, não tem sinergia, vai acabar troncando. O que vai sair do deck? Aí que é o problema. O deck já vem mudando bastante, né? Então, mas tá aí. É uma carta que, com certeza, vai aparecer no Blitz. Talvez apareçam outros decks? Talvez. Mas o deck que é mais certo pra essa carta jogar é no R Blitz, né? E a próxima carta é a carta que a galera de Tron chora, mas enfim. Chora e ao mesmo tempo tá conformado, porque não faz diferença. Ultimamente, mas tem mais carta que atrapalha o Tron. Porque o Tron não vai deixar de jogar. Como eu falei, a única maneira do Tron parar de jogar é banindo as Urza Land, tá? E outra coisa, embora o Tron seja um deck popular, ele nunca é o deck mais popular. Não dá pra você juntar todo o seu sideboard contra o Tron. Então, o cara vai te escolher e o Tron tá sempre esperando que alguém vai bigodar, tentar bigodar ele de alguma forma e ele vai dar o jeito dele de voltar, né? Vamos lá, o que ele diz? Dois manas predestrói o terreno-alvo que seja nevado ou que possa produzir mana incolor. A probabilidade do Tron perder pro Overload, que seria seis manas, eu acho que é quase nula. Porque o Tron, que tem um oponente que faça mana de um jeito mais justo, chegar no sexto mana, é porque o Tron já deu ruim. Porque o Tron é aquela coisa, né? O Tron tá lá, chega no turno três e já tá contando sete manas. Mas, ainda assim, a possibilidade de você pagar dois manas e quebrar a Land é muito bom. Mas não é a primeira carta que tem no formato que faz esse tipo de coisa. Tem uma carta comum vermelha, se vocês lembrarem. Lá de Zendka Rising, que também destrói Land, também atrapalha o Tron. Então, essa aí talvez seja uma coisa um pouco mais eficiente. Mas, ao mesmo tempo, eu não acredito que vai piorar tanto assim a vida do Tron. O que isso aí pode embaçar é a vida de decks que tem uma base de mana nevada. Aí o cara já vai ter que pensar um pouquinho se vai querer ou não usar a base nevada, né? E vou dar aí uma diquinha rápida aí. Com a vinda do Shard Lei, gente, e sabendo que tem a sinergia com a cobrinha, essa carta aí pode ser bem, vamos dizer assim, talvez chata, né? Contra esses tipos de decks aí, até porque a tendência é levar terrenos nevados pra poder a cobrinha, por exemplo, comprar cartinha, enfim. Então, fica ligado que muitas vezes você acha que essa carta vai ser contra o Tron e às vezes vai ser usada contra outro tipo de baralho que pode surgir, né? Afinal de contas, Modern Rise 2 tá trazendo muito suporte, mas também tá possibilitando decks que antes não tinham no formato, né? E a próxima cartinha, que é um reprintzinho que muito comandeiro gosta, mas que pode fazer a sua graça no Modern também é Riptide Laboratório. Por quê? Porque tem Snapcaster Mage, porque tem um outro mago. Às vezes vem versões aí azul e vermelha de deck de mago também, que às vezes surge. E essa carta, ela é simples, né? Você vai virar e adicionar um mana branco, o incolor, né? Esse detalhe, ela pode ser destruída pela carta que a gente acabou de falar. Ou você paga duas manas, um incolor e um azul vira, e aí retorna o mago que você controla pra sua mão. Essa carta, muitas vezes, 99% das vezes, quer dar alvo no Snapcaster Mage, pra ficar brincando e ficar trazendo mágica, né? É basicamente isso. É a carta excelente, é a carta bem forte, reprint bem-vindo, enfim. É o que eu posso falar dessa carta, né? É um reprint muito legal. Agora, o que eu quero falar muito mais, é uma coisa que tem que ficar bem de olho, é no reprint de Titânia Protect of Argoff. Já tem uns dias já que falaram isso, mas eu tava esperando, eu tava querendo arrumar um, esperar também sair a cartinha com um textinho legal pra gente poder, pelo menos, ler com mais tranquilidade pra galera. E uma imagem bonitinha. E tá aí. Quem não conhece Titânia, 5-3, lenda, né? Ela é elemental, quando ela entra no campo de batalha, retorna um land do seu cemitério pro campo de batalha. E sempre que o terreno que você controla foi colocado no cemitério, vindo do campo de batalha, você cria um elemental 5-3, um tokenzinho, né? 5-3 elemental. Cara, essa carta é muito forte, e a coleção tem, trouxe, né? Reprint de outras cartas que fazem sinergia com ela pra fazer essa brincadeira aí de dela produzir mais token 5-3. Você tem Fatland no formato, enfim. Tem muita coisa aí pra você brincar e fazer um deck em torno dela. Então é uma carta que eu ficaria muito de olho que podem surgir, inclusive, uma lista focada nessa sinergia com ela. Então é isso aí, galera. Como eu falei, hoje o vídeo foi mais rápido que o de ontem, né? Ainda assim, eu tive que dar umas boas explicações. A coleção tá muito forte. Tem muita... Cara, eu acho que ainda não falei do macaquinho que tá uns 80 dólares. É, eu tenho quase certeza que eu não falei. Mas eu vou falar dele. Tem que falar, né? Tem muita carta poderosa. E essa coleção tá fora de série. Tá bem fora da curva. Claro que o comandeiro vai estar gostando, mas dizer que o comandeiro Horizons, nessa tal conjectura, é ser muito noob, ser muito token. Porque não tem como dar cara que a coleção vai dar uma mexida fortíssima no Modern. Inclusive, o Magic Ages já fez uma lista. Lembra que tava muita gente comentando que a sinergia de Ephemerate com Grief? Pois é. E tem ainda a outra que é a Solitude, né? Que é bem poderosa também o deck. Confere depois. Eu vou deixar o link do vídeo do Magic Ages pra vocês. Beleza? Então é isso aí, galera. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí